Isso é repertório novo, forró pisado de um show, balada do boteco, o moral da Bahia Tá tudo organizado, reservei a mesa, já tá encostando no caminho de boêmia Minha estaluca não para de ligar, que hoje é sexta-feira começa a superar Essa madrugada é uma criança, quando beijo você vai dormir Dorme bebezinha, porque hoje eu vou curtir Ontem eu não prestava, hoje eu já não presto, toquei minha ex pela balada do boteco Ontem eu prestava, hoje eu não presto, toquei minha ex pela balada do boteco Parararará, para de ligar, não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararará, chegou sua vez, repita comigo, hashtag chupa ex Parararará, para de ligar, não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararará, chegou sua vez, repita comigo, hashtag chupa ex Tudo organizado, reservei a mesa, já tá encostando no caminho de boêmia Minha estaluca não para de ligar, que hoje é sexta-feira começa a superar Essa madrugada é uma criança, quando beijo você vai dormir Dorme bebezinha, porque hoje eu vou curtir Ontem eu prestava, hoje eu já não presto, toquei minha ex pela balada do boteco Ontem eu prestava, hoje eu já não presto, toquei minha ex pela balada do boteco Parararará, para de ligar, não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararará, chegou sua vez, repita comigo, hashtag chupa ex Parararará, para de ligar, não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararará, chegou sua vez, repita comigo, hashtag chupa ex R.B.7, C.3 Moramos C.10 O Moral da Bahia Sucesso da galera do Bacachote Alô Marquinhos, meu parceiro Garçom traz mais uma aí Não feche o bar agora Sente aqui pra me ouvir Depois julga a minha história Até meu cavalo, a cela ela levou Quer me destruir Com tanta maldade, orgulho e rancor Ela tirou de mim E agora você me pede Porque é que eu tô bebendo Ela quer me destruir Moramos C.10, o Moral da Bahia Alô meu parceiro Sente aqui pra me ouvir Sente aqui pra me ouvir E agora você me ouvir E agora você me entende Porque é que eu tô bebendo Ela quer me destruir Isso é pisada de luxo A bandinha dos paredões R.B.7, C.10, estourado, hein Essa é mais uma pra tocar no paredão Alô meu parceiro, o seco C.10 E o chão C.10 Morimos C.10, o Moral da Bahia E tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando me liga eu dou atenção Eu mando logo a localização O Zy vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido, eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido, eu sou seu esquema preferido Alô meu parceiro em Chique, o C10, galera de Chique, Chique Bahia Moro no C10, o Moral da Bahia E tá vendo aí, ela já tá falando, e tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando, sabe que sou louco e sem coração Mas quando me liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Luz e vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido, eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido, eu sou seu esquema preferido Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido, eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido, eu sou seu esquema preferido Malas gravações Meu parceiro Emerson Chama na abração Meu parceiro Aurinson C10 Moreno C10 O moral da Bahia Alô meu parceiro Pirateiro C10 André C10 Estourava em Chama no piseiro Chama, chama no piseiro Eu me estudei pra ser vaqueiro Me formei nas vaquejadas Ganhei o meu diploma derrubando boi na faixa Quando entro na pista no meu cavalo alazão A mulherada grita, olha o vaqueiro campeão Eu me estudei pra ser vaqueiro Me formei nas vaquejadas Ganhei o meu diploma derrubando boi na faixa Quando entro na pista no meu cavalo alazão A mulherada vitória, olha o vaqueiro campeão Ei vaqueri, tu não é fraque demais Sou vaqueiro formado, eu vou mostrar como é que faz Ei vaqueri, respeito meu chapéu O meu cavalo é boca da puxada, é um troféu Ei vaqueri, tu não é fraque demais Sou vaqueiro formado, eu vou mostrar como é que faz Ei vaqueri, respeito meu chapéu O meu cavalo é boca da puxada, é um troféu Chama no piseiro Moro no CBS, o Moral da Bahia Meu parceiro é o DJ Keflin, o DJ das comitivas Meu parceiro tem nilson CDs, galera de Carapicuipa Eu me estrotei pra ser vaqueiro, me formei nas vaquejadas Ganhei o meu diploma, derrubando o boi na paixa Quando entrou na pista, no meu cavalo alazão A mulherada é vitória, o vaqueiro campeão Meu parceiro tem pra ser vaqueiro, me formei nas vaquejadas Ganhei o meu diploma, derrubando o boi na paixa Quando entrou na pista, no meu cavalo alazão A mulherada é vitória, o vaqueiro campeão Ei vaqueri, tu entra aqui demais Sou vaqueiro formado, eu vou mostrar como é que faz Ei vaqueri, respeito o meu chapéu O meu cavalo é pancada, puxada é um troféu Ei vaqueri, tu entra aqui demais Sou vaqueiro formado, eu vou mostrar como é que faz Ei vaqueri, respeito o meu chapéu O meu cavalo é pancada, puxada é um troféu Chama no pizê Meu parceiro Gabi Luno Cedês, galera de Brasília Loco Cedês, Black Cedês As amazuma pra tocar no paredão Moro no Cedês, o moral da Bahia Papai me empresta um carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Papai me empresta um carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Às cinco da manhã, papai me ligou Alô meu filho, onde foi que tu entrou? Papai me envi Foi engarrafa, me tem cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai me envi Foi engarrafa, me tem cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai me envi Foi engarrafa, me tem cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Paredão GT Luizu Paredão Papai me empresta um carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Papai me empresta um carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Às cinco da manhã, papai me ligou Alô meu filho, onde foi que tu entrou? Papai me envi Foi engarrafa, me tem cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai me envi Foi engarrafa, me tem cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai me envi Foi engarrafa, me tem cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai, nem vi, ponha em garrafa, menta, cachaça pra todo lado Me desculpa, Salamem Meu parceiro Neto da Mídia Danilo Cedês Elton Cedês, galera de canto do Burixi Acordei, bebe, cego, gosto de cana na boca Um monte de rapariga dormindo, todo sem roupa Um monte de garrafa, sei que a mensagem a todo instante Agora que lembrei, o que eu aprontei foi ontem Mandei foto pra ex, fiz amor com maritriz Evitei de fumar uma carteira de uma vez Peguei a muda de jeito, no instante ela falou O sextão foi diferente, imagina, sabado, sabado, sabado Eu acordei, foi doido, se ontem teve sentado Então hoje vai ter de novo, sabado, sabado Eu acordei, foi doido, se ontem teve sentado Então hoje vai ter de novo, sabado, sabado Acordei, foi doido, se ontem teve sentado Então hoje vai ter de novo, sabado, sabado Eu acordei, foi doido, se ontem teve sentado Então hoje vai ter de novo O bebê de cego gostou de cana na pouca Um monte de rapariga dormindo todo sem roupa De garrafa seca mensagem, adorizando O que eu aprontei foi ontem Mandei foto pra esses, amou com uma de três Evitei de fumar uma carteira de uma vez Peguei a muda de jeito, num instante ela falou O sexto foi diferente, me imagina Sabado, sabado, sabado Acordei, foi dois e ontem Teve sentado, então ousi vai ter de novo Sabado, sabado Eu acordei, foi dois e ontem Teve sentado, então ousi vai ter de novo Sabado, sabado Acordei, foi dois e ontem Teve sentado, então ousi vai ter de novo Sabado, sabado Eu acordei, foi dois e ontem Teve sentado, então ousi vai ter de novo O parceiro Marcos da Bíblia, André Cedes, Danilo Cedes Marcos Gravações, o parceiro Emerson Hoje é sexta-feira, já falei com as negras Tá tudo preparado, o pulão vai começar Prepara o churrasco, bota a cerveja gelada Sou vaqueiro aspirante, já vou descer a boiada Hoje é sexta-feira, já falei com as negras Tá tudo preparado, o pulão vai começar Prepara o churrasco, bota a cerveja gelada Sou vaqueiro aspirante, já vou descer a boiada A vaquejada voltou, agora é desvanteiro Meu caminhão virou cabaré do vaqueiro Equipadora JB só, galera de Osasco Denilson Cedes Meu parceiro Marcos da Bíblia Hoje é sexta-feira, já falei com as negras Tá tudo preparado, o pulão vai começar Prepara o churrasco, bota a cerveja gelada Sou vaqueiro aspirante, já vou descer a boiada Hoje é sexta-feira, já falei com as negras Tá tudo preparado, o pulão vai começar Prepara o churrasco, bota a cerveja gelada Sou vaqueiro aspirante, já vou descer a boiada A vaquejada voltou, agora é desvanteiro Meu caminhão virou cabaré do vaqueiro Meu parceiro Sandrinho Cedes Longo Cedes, Flex Cedes RD7 Cedes, estourado hein Que sanfone apaixonável hein Moro em UC10, o Moral da Bahia Ninguém me vale o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguento ouvir Logo eu, que jurei, te esquecer Tirar você da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chego em casa Depois de três dias de vanejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Pra acordar sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem É pra tocar seu coração Ninguém me vale o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguento ouvir Logo eu, que jurei, te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chego em casa Depois de três dias de vanejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acordar sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Entra a boca no seu coração Entra a boca no seu coração Entra a boca no seu coração Bora mais uma É pra tocar no seu paredão Moreno C10 O Moral da Bahia Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite eu tô aí pronto Aquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Do seu marido não lutar Eu sei que você tá carente Pois já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente careto Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Meu parceiro Breno C10 Original Chama-nos R27 C10 Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite eu tô aí pronto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não lutar Eu sei que você tá carente Pois já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada A gente faz amor A gente faz amor Meu parceiro careca C10 Essa é uma zoa pra tocar no seu paredão Isso é pisado de luxo Marelo C10 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 O que é isso?